Olá meu irmão, olá minha irmã, e a palavra de Deus para este dia é esta, vamos ler no livro de Isaías capítulo 41 dos versículos 10 ao 13 Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que te indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, os que contenderem contigo perecerão Buscá-loás, porém, não os acharás, os que pelejam contigo, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão Buscá-loás, porém, não o acharás, os que pelejarem contigo, tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo Irmãos e irmãs, que promessa maravilhosa é esta da palavra de Deus O próprio Deus dizendo pra nós, não temas, porque Ele, Ele, o Senhor, vai nos ajudar Se você está passando por um momento que te causa medo, pânico, se você acha que não vai conseguir concluir aquilo que você começou Se você acha que essa porta não vai se abrir mais na sua vida, não temas Se você acha que o seu casamento não tem mais jeito, está tudo acabado, não temas Porque Ele, o Senhor, vai te ajudar, essa é uma promessa que está escrita neste livro, na própria palavra de Deus Precisamos de crer na palavra do Senhor, por mais que não estejamos vendo, por mais que pareça que está tudo do mesmo jeito, por mais que você busque Confia, confia, não tema A promessa dEle é que Ele vai nos ajudar e que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida E aqueles que buscam contra você, aqueles que te perseguem, que você acha que é mais forte do que você Tornar-se seu em nada, porque Deus é tudo Ele está em todos os lugares e Ele está com você Acredite, Deus está com você Se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe com mais pessoas que estejam passando pela mesma situação Aqueles que já até perderam a esperança Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva Venha meditar na palavra de Deus conosco Venha orar conosco Que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família E aí E aí